Música Bem amigo, hoje de agosto, bairro do advogado, prestigiando o evento da Baixada Santista, ele está sempre em São Paulo, Carlos Sibeli Rios, grande advogado trabalhista, entende muito de previdência, vai falar algumas palavras em homenagem ao dia do advogado e um pouquinho daquelas informações que todo telespectador interessa na área trabalhista. Bem-vindo à audiência da NIA Rios. Boa noite para todos, realmente essa festa vem coroar o dia do advogado e é importante que cada colega tenha premente as suas prerrogativas para que dê força maior à profissão e aos suplementos dela, principalmente no que tange aos deveres e aos direitos que nós devemos ter em juízo ou fora dele, repartições públicas. Então cada vez mais as prerrogativas têm que fazer parte do papel do advogado e é por isso justamente que o Conselho Federal tem feito caravanas por todo esse país, assim como fez aqui em São Paulo, em Santos, o Baixada Santista. Nós tivemos alterações nas leis trabalhistas, Rios, mas as questões trabalhistas, as pessoas às vezes se desprezam, uma empresa que recebe uma ação trabalhista e não toma providência, ainda pode quebrar todo um trabalho de anos, às vezes por uma ação, Rios? Sem dúvida, mesmo com a reforma trabalhista, nenhum empregador pode se dar ao luxo de deixar de contestar uma ação trabalhista ou deixar correr a revelia, mesmo que não tenha bens ou valores, porque isso no futuro, os efeitos da revelia, eles são muito perversos para o futuro de qualquer pequeno empresário. Então é importante que cada empresário pequeno faça a sua consultoria preventiva e defensiva no momento oportuno. Em condomínio acontece muito das férias, as pessoas contratarem um avulso e tem uma dúvida nas questões condominais. Quando você contrata alguém temporariamente, você não pode contratá-lo novamente, tem que ser efetivado, é isso, Rios? De fato, com a reforma trabalhista, esse problema da intermitência e do contrato de forma temporária sofreu alguma adaptação e tem que ser observado, de fato, um período de recesso, mas eu acho que, havendo um contrato entre as partes dentro da legislação atual, é possível vencer essas dificuldades. O pessoal fala em seis meses, é isso? Às vezes você tem um bom funcionário, mas você quer contratá-lo, mas você tem que pensar esse período de carência, é isso? É, o período de carência tem que ser respeitado, mas eu volto a dizer, um contrato firme entre as partes e que respeite essa carência mínima, ele pode, de fato, sobreviver, mesmo sendo impugnado posteriormente. Não houve prejuízo ao trabalhador, né, Rios? Ele continua ganhando as férias, décimo terceiro, todos aqueles benefícios não foram retirados, eles apenas foram feitas algumas alterações, não é? Exatamente, as verbas trabalhistas continuam sendo as mesmas, com relação à rescisão contratual, agora, sim, é possível fazer um pacto entre patrão e empregado, de forma a ficar mais elástica essa forma de ruptura, né, então, isso aí facilitou também pequenos empregadores e essa seria uma alteração, assim, substancial. E, hoje, aumentou a consulta no teu escritório de empresas com essas dúvidas, das modificações? As empresas realmente se preocupam hoje de não sofrer uma ação e ter um prejuízo maior do que aquele que, efetivamente, seria pagando corretamente? É, de fato, a consultoria sempre aumenta mais nessa fase inicial de reforma, mas depois tudo isso vai se acomodando, né, até porque a assessoria preventiva, ela é necessária e ela é importante para evitar que no futuro o empregador tenha que se defender por não ter observado alguma reforma que tenha sido contrária aos seus interesses contratuais. Você continua fazendo ações de diferença de FGTS, ações de NSS, Rios? Houve, realmente, uma demanda menor ou ainda tem o prazo das pessoas entrarem para a ação? Não, o prazo ainda existe e as ações previdenciárias, elas estão sendo um pouco mais enxudas atualmente e elas estão obedecendo aos critérios que o STJ já afirmou no que tange a diferenças de benefícios e forma de cálculo, principalmente. Você atuou muitos anos na área trabalhista, as questões das execuções, houve alguma alteração? Ou os trabalhadores ainda continuam na mesma situação de tentar localizar bens? Houve uma melhora nessa questão? Não, a parte da execução trabalhista, eu diria que ficou um pouco mais dificultada com a nova reforma trabalhista. A execução trabalhista, eu diria que a execução no cível, atualmente, ela está mais feroz do que na trabalhista. As pessoas, às vezes, têm dúvida. O processador, que é trabalhista arquivando, o trabalhador não perde, né? Desde que ele tenha já a execução e ainda o método, eles arquivam e podem prosseguir. Você só fala que foi uma processão perdida. Não é assim que acontece, né, Rios? Não, o arquivamento, ele só tem que observar esse prazo de dois anos para que não haja a ocorrência do Instituto da Prescrição intercorrente, né? Fora isso, tem que ser observada as diligências para localização de bens, natural, como era antigamente. E na questão da hora extra, Rios, quais as mudanças significativas que nós tivemos? É, hoje uma pactuação mais flexibilizada entre patrão e empregado, é possível fazer com que as horas extras sejam, de fato, diminuídas com os pilares da nova reforma. Com as mudanças tecnológicas, questões de e-mail, o WhatsApp, eles servem para caracterizar trabalho e talvez dando moral ou não é assim que funciona esse trabalho? Ajudam como indício de prova e dependendo do detalhe como eles forem se efetivando, o juiz pode, inclusive, receber como prova oficial. Mas é importante esses meios da tecnologia atualmente como indícios de prova que o empregado possa ter numa demanda que ele vai fazer futuramente ou num futuro próximo, né? Em Santos, é uma demanda muito grande de trabalhadores se movimentando através de bicicleta. Quando o trabalhador mora em outra cidade e vai com a sua condução própria com a bicicleta, ele faz jus ao Vale Transporte ou não, Rios? Ele pode usar o Vale Transporte, mas ele pode também abrir mão do Vale Transporte e uma vez que ele faça isso por escrito, aí ele não vai poder reclamar futuramente desse valor para ser pago a título de condução. Então, nós temos que observar que hoje as reclamações têm que ser mais enxutas porque elas não podem se aproximar a quaisquer tipo de lide temerária, né? Rios, a mão das mudanças significativas foi a questão das férias, podendo fracionar. Esse foi um avanço, o trabalhador poder tirar um período junto com seus filhos, com as férias escolares, dividir as férias? Na verdade, isso veio facilitar para ambas as partes, tanto para o empregador quanto para o empregado. Para o empregador, porque ele pode se utilizar desse meio, que antes não era previsto na legislação. E para o trabalhador, porque de fato ele pode, se quiser, flexibilizar esse período, dividindo ele em duas ou três vezes, e aí obter com a sua família um descanso maior nesse período de férias. Família do Rios, todos os advogados, o pai, a irmã. Deixe uma mensagem do dia do advogado, Rios. O dia do advogado, de fato, vem trazer a nós uma responsabilidade maior, porque a advocacia continua como os desafios de sempre, cada vez maiores. E a advocacia, ela tem que ser preservada como um instituto de defesa do cidadão, e porque nós, constitucionalmente, somos indispensáveis à administração da justiça na própria letra da Constituição. Carlos Rios é um amigo, sempre atuante na UAB São Paulo, na UAB Santos, na Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e São Paulo. Parabéns pelo seu dia, uma honra tê-lo como amigo, e viva a advocacia, Rios. É isso aí, vamos aí nos unir, que é importante que a advocacia se una, para que com a força dela, o nosso instituto prevaleça para o bem da sociedade. Obrigado, Rios. Eu vou ser triste, vamos fazer um rápido intervalo, não saia daí, voltamos já.